Música o 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 Estou e aí é o que m'aginou. Estou se cansado. Está agora todo o que ele... Está assim, você está aqui. Oh! Não é isso? É uma que ele me guests... O que é? Não, ela está bem. Não, ela está bem. Não, ela está bem. Apoia. Hum! Hum! Não, não, não. . Aala! Ele está so irritado com o bagso! Oi! Oi! Sou um bagunha com a bagunha. Eu como assim? Ele está sendo o bagunha. Ele está o bagunha. Ainda assim. Lá que ele está sentindo. Você é está entrando, ah. Ele, é muito frio. Ele é um braço. Ele é um braço. Ah, sim. Ah, é? Uma mão aqui. Ah, está aqui. Ela é uma boa. Ela é uma boa. Ela é uma boa. Tchau, ela é uma boa. e aí o mali e aí não sei canto canto eu estou estou a peito é O que é? Olha, 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 olha. Sigo, sigo, homolog. Ayan nyo, ayan nyo. Parque? Nakaabang lagi to si Mighty. Kaya pag nalaglag siya, no. Não, não, não. 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 Não, não.